Música Campeonato Brasileiro X-Combat Juiz Profissional Diretamente do Ginásio do Tancredão aqui em Vitória do Espírito Santo Vou conversar com o secretário de esporte, Wallace Valente Vem aqui prestigiar a gente Secretário, que estrutura hein? É, sejam bem-vindos, nós estamos apoiando com o maior prazer A casa está cheia, como se diz Vocês estão de parabéns, uma estrutura muito bem montada Um evento muito bem organizado A gente vê uma quantidade muito grande de adolescentes e jovens Famílias aqui também participando E nós estamos muito felizes em receber vocês aqui E espero que essa parceria possa também crescer, dar outros frutos E que a gente possa fazer com que essa modalidade cresça aqui na nossa cidade Eu queria agradecer ao senhor por ter acreditado no projeto A estrutura do ginásio é maravilhosa, o evento está bonito graças à qualidade do ginásio E eu queria trazer essa homenagem aqui, o cinturãozinho, o troféu de honra ao mérito Ao secretário Wallace Valente O troféuzinho e o cinturãozinho Esse aqui é só para quem é campeão de absoluto Isso é campeão absoluto na administração esportiva Obrigado secretário, quer deixar um agradecimento? Bom, isso aqui premia a nossa luta, né? Porque lidar com esporte no Brasil, no Espírito Santo, em qualquer lugar É muito difícil, nós temos muitas dificuldades Mas isso aqui é gratificante Vem premiar e reconhecer a luta de quem está há 40 anos no esporte Tentando fazer com que o esporte se desenvolva no país Obrigado secretário Conversei com o secretário Wallace Valente Secretário de Esporte aqui de Vitória no Espírito Santo Campeonato Brasileiro X-Combat De Jiu-Jitsu Profissional Diretamente do Ginásio do Tancredão